Sou Light Yagami, pode me chamar de Kira Eu percebi que esse mundo tá precisando de um justiceiro Os bandidos me temerão e sabem... Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Juninho E eu sou a Luana E esse é o nosso canal Joanie React Galera, e o vídeo de hoje é reagindo a nova música do Kralke Jogador Não Olha Pra Foto Feed Thiago Frilipe Cauê E cante o brabão Produção Black Bon Bonny Bonny? Bonny? E se eu não me engano, esse é o primeiro som do álbum dele Que ele pretende lançar em 2020 E essa é a primeira faixa, talvez Eu não tenho certeza Mas ele comentou, eu lembro, no Flow Podcast que eu assisti Ou foi pó de pá, foi um bagulho assim Então, sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos Eita, mandou um speedzão Speed flow Videoclipe Você quer um beat do Black, mas é muito caro Jogador Não Olha Pra Foto Olha, olha Jogador Não Olha Pra Foto Já fala isso assim Jogador Não Olha Pra Foto Olha os dentes dele Ela tá na minha louca, tirando a calcinha Não perde tempo, eu tô chamando outra amiga As duas só quer pita Essa vibe é minha vida Vai Calma sempre com uma mina linda Com 20G daquela massa gringa Você entra em campo, meu time domina Enquanto os bicos choram demais De batalha em batalha eu odeio SP Mas todos precisam Tentando um estúdio que eu larguei a escola Foco no trampo, já não tenho tempo pra perder Meu meme merece a casa 9 horas e agora É assim né Muito nível a gente alcança pela persistência Palavra, olho no olho faz a diferença Jogo bala nessa água e fogo na crema Pra esquecer do tempo que era só Problema Mano, eu faço isso porque entra por mim Eu sou preto e muito caro, tipo Bolotelli Você não sabe o que eu passei pra chegar até aqui Jogador caro, você não paga o meu passo Só o lado do meu Jordan vai parar na tua paça Meu time tá no topo, seu time tá no quase Primeira classe Eu tô com um amante com o pez Às oito eu busco você Levo você pra jantar Depois a janta é você Ah, eu ouvi Desde o Rádio de Cops, quando minha recompensa Meu fundamento eu trouxe pra chegar até aqui Liberdade teuzinho Mano, elas não impedem selfie Já nem sei mais que pose eu faço Só foto olhando pro lado Jogador não olha pra foto 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 Bitch quer tirar meu foco Jogador não olha pra foto Jogador não olha pra foto Jogador não olha pra foto Bitch quer tirar meu foco Só chute na caixa, monto comendo macha Olha a cara, cracha, onde cê jogou Sua história é como uma bosta, com nós você nem gosta Também é bravo, hein Tô menos óleo pras câmeras Oh, mas elas foguem mim Essa track, trap incenar no ar Esse lifestyle não vai ter fim Mas se eu sou no time é gol Se eu piso no palco é show Se é black no beat é flow Toma, se me fecha grito, oh Caramba, mano Caramba, mano Ele tem muito trocadinha Caramba Tá travadinha no beat Entender meus oito mandamentos Antes que cê arreste Jogador não olha pra foto 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 Bitch quer tirar meu foco Jogador não olha pra foto Jogador não olha pra foto Bitch quer tirar meu foco Mano elas me pedem selfie Já nem sei mais que pose eu faço Só foto olhando pro lado Jogador não olha pra foto Não olha pra foto Caraca, achei que ia acabar Eu também Tirou onda, hein Acabou Mano, pior que é verdade, né? Jogador só tira foto assim, ó É, tá bem isso, meu? Mano, eu amei esse videoclipe, amei a vibe da música Os que estão no feat aí também Não tem reclamagem nenhuma, todos mandaram muito bem E olha só, antes que vocês falem Cauê, eu já sei, temos que trazer o som gigante Do Cauê, que estourou aí Bateu mais de 10 milhões, sou recente do Cauê Então estourou, muita gente pediu, inclusive Pra gente reagir, então a gente vai reagir Mas só questão de tempo aí, relaxa, pode ser que a gente traga Semana que vem, vamos ver direitinho aí Ó, Cauê e Felipe eu não conhecia Não conhecia, o Cauê você conhecia Mas você não lembra pelo nome Como que era aquela música lá, essa aqui, ó Querido Diário Uma eternidade depois Ah, tá Que é triste, né? Depressivo Nossa, véi Você conhece, Cauê Ah tá, eu conheço então E em si, o som todo ficou muito bom O Krak mandou muito aí no refrão Ele sentou o refrão, né? O Krak mandou seus versos Já começou com o refrão Mandou logo três refrão No começo, no meio e no fim Sim Matou A produção do clipe também Como todo mundo faz, né? Tipo, na mansão Os caras As mulheres As transições Mano, muito top Acompanhando a batida Muito louco Então esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu, deixa o seu likezão Inscreva-se no canal Ativa o sininho Segue no Instagram Que tá aqui embaixo Nos vemos no próximo vídeo Tchau Eu sou Light Yagami Pode me chamar de Kira Eu percebi que esse mundo Tá precisando de um justiceiro Os bandidos me temerão E sabem que eu sou verdadeiro Não adianta correr Todos vocês vão morrer Pode me chamar de Kira Tchau